O deserto que atravessei Longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo o sol Nem tô de ver Que o tempo é maior Olhei pra mim E vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai resistir nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontrar enfim Meu coração É secular Sonha e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como voltar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém Dava nada por mim Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim cantar Assim O meu coração já estava aposentado Não crê 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 Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Nananana 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 rare Ainda bem De todo o amor que eu tenho Metade foi tu que me deu Salvando minha alma da vida Sorrindo e fazendo meu eu Se queres partir, ir embora Me olha da onde estiver Que eu vou te mostrar que eu tô pronta Me colha madura do pé Salve, salve essa nega que a Xela tem Te carrego no colo e te dou minha mão Minha vida depende só do teu encanto Se lá pode ir tranquila, teu rebanho tá pronto Teu olho que brilha e não para Tuas mãos de fazer tudo e até A vida que chamo de minha Neguinha, neguinha Te encontro na fé Me mostre um caminho agora Um jeito de estar sem você O apego não quer ir embora De acho Ele tem que querer Oh meu pai do céu Limpe tudo aí Vai chegar a rainha Precisando dormir Quando ela chegar Tu me faz um favor Dê um banto a ela Que ela me pense aonde eu for O fardo pesado que levas Deságua na força que tens Teu lar é no reino divino Limpinho Cheirando alegria Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões E reais de mim Estou aqui Por trás de todo caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em sãs de ilusões Ideais Ideais de mim Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Dê um mil versões Tenta me reconhecer Conhecer do temporal, me espera Tenta não se acostumar, eu volto já Me espera Mesmo quando me descuido, me desloco, me deslumbro Perco o chão, me reconheço em teu olhar Que é o fio pra me guiar De volta De volta Eu ainda estou aqui Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar, talvez Ou se não quer a parte de ver Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravessam num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa lua Outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar, talvez Despreocupo com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa lua Outro lado da cidade A gente é parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa lua Outro lado da cidade A gente é parecido A gente é parecido Tchau 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 Sou voz E te procurei Ninguém vai resolver Problemas de nós dois Se tá tão difícil agora Se um minuto a mais demora Nem olhando assim mais perto Consigo ver porque Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa que eu falei? Ou algo que fiz que te roubou de mim? Sempre que eu encontro uma saída Você muda de sonho E mexe na minha vida O meu amor conhece cada gesto seu Palavras que o seu olhar só diz pro meu Se pra você a guerra está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida Se tá tão difícil agora Se um minuto a mais demora Nem olhando assim mais perto Eu consigo ver Consigo ver porque Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa que eu falei? Ou algo que fiz Ou algo que fiz que te roubou de mim? Sim Sempre que eu encontro uma saída Você muda Você muda de sonho Pra ficar na sua vida Pra ficar na sua vida Você muda de sonho Eu consigo ver Toda vez a falta que eu fiz Toda vez a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você mesmo Tudo aquilo que me faltava? Eu sinto a sua falta E a falta é morte da esperança Como um dia que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo Coisa muito frágil Uma bobagem, uma relevância Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você mesmo Tudo aquilo que me falta? Ah, 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 ah Amor, eu sinto a sua falta A falta é a morte da esperança Como o dia em que roubaram seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade, do amor, de quem se ama Onde andei, enquanto você me procurava? E o que eu te dei, foi muito pouco, quase nada É que eu deixei, algumas roupas penduradas Será que eu sei, que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Ah, ah, ah Uh, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Uh, ah Hoje acordei sem lembrar Se vivi ou se sonhei Você aqui nesse lugar Que eu ainda não deixei Vou ficar Quanto tempo vou esperar Eu não sei o que vou fazer Nem precisei revelar Sua foto não tirei Como tirei pra dançar Alguém que avistei Tempo atrás Eu não tenho mais o que fazer E eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto Assim a porta está aberta Mas da janela já não entra A luz e eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Em mim não Ainda vejo o luar Refetido na área Aqui na frente desse mar Sua boca eu deixei Sua boca eu deixei A porta está aberta A porta está aberta Mas da janela já não entra A luz e eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a noite Eu vou deixar a porta aberta Pra que ela entre e traga a sua luz Hoje acordei sem lembrar Hoje acordei sem lembrar Se vivi ou se sonhei Você é aqui nesse lugar Que eu ainda penso nela Que eu ainda não deixei ficar Quanto tempo vou esperar Eu não sei o que vou fazer Não E eu nunca gosto dela Mas ela já não gosta tanto A porta está aberta Mas da janela já não entra a luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta Pra que ela entre e traga a sua luz Pra que ela entre e traga a sua luz Me dá a mão Me leva embora Passou da hora Já bebi demais Ninguém mais me considera Só velhos, bêbados e animais Gastei tanta palavra por gastar Agora as pobres tentam se salvar Me pega e leva Me pega e leva Porque eu te amo Andei fugindo Mas estou aqui Escutando Baladas bregas Deixar de te amar Deixar de te amar não é pra mim Não se deixa de amar assim Seja como for Mas seja sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja onde está Meu peito aberto Me pega e leva Porque eu te amo Andei fugindo Mas estou aqui Derretido Derretido Sentimental Porque deixar de amar Não é normal Não se desama Dando mero tchau Seja como for Mas seja Sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja Onde está Meu peito aberto Seja como for Seja como for Mas seja Sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja Onde está Meu peito aberto Onde está Onde está Meu peito aberto Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a parte Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a parte Orte Minha companhia, pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Vir ator é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua caralidade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu amigo Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso, pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas, a luz iluminar Vida boa, bris e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir a toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Seu colo é o meu abrigo Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista seu futuro em meu corpo E me ama como eu amo você Vem... 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 Fazer de frente O que mais ninguém faz Faz parte de mim é Faz parte de mim é Invente outra vez Vem... Conquistar meu mundo Vem... 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 Não é só nós, só eu e você, linda Vem fazer de frente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, é, me invente outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é ser em um beijo de amor Ei, muito é só nós, só eu e você, linda Conte a mim seus segredos E me ama como eu amo você Eu amo você Pior que o melhor de dois Melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo A moça de sorriso aberto Ingênua de vestido assusta Afasta-me do ego imposto Ouvinte clara Brilho no rosto Abandonada por falta de gosto Agora se não mais reclama Pois dores são incapazes Pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer feliz Escolha feita Inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro cravo Pior que o melhor de dois Melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo A moça de sorriso aberto Ingênua de vestido assusta Afasta-me do ego imposto Ouvinte clara Brilho no rosto Abandonada por falta de gosto Agora se não mais reclama Pois dores são incapazes E pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer feliz Escolha feita Inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro cravo Neare Neare Noera Neare Neare Noera Agora se não mais reclama Pois dores são incapazes E pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer feliz Escolha Escolha Feita Feita Inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro cravo E Noera Não mais roubado Noera Não mais roubado Não mais roubado Não mais roubado Não mais roubado Baby, I wanna be yours tonight Sem botão no tempo, no topo, no chão Em cada escada, caminhada, pé de caminhão Seu horário nunca é cedo aonde estou Enquanto escondo a minha olheira pra colher a mão Sala sem ela tem janela em pleno e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção Sala sem ela tem janela em pleno e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção Sem botão no tempo, no topo, no chão Em cada escada, caminhada, pé de caminhão Seu horário nunca é cedo aonde estou Enquanto escondo a minha olheira pra colher a mão Sala sem ela tem janela em pleno e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção Sala sem ela tem janela em pleno e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção La 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 . . . Amém. Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quando você ficar triste que seja por um dia E não o ano inteiro E que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mas que em um você possa confiar E que tem até inimigos Pra você não deixar de duvidar Quando você ficar triste que seja por um dia E não o ano inteiro E que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo que você ganhe dinheiro Pois é preciso viver também E que você diga a ele Pelo menos uma vez Quem é mesmo o dono de quem Desejo que você tenha a quem amar Desejo que você tenha a quem amar Eu desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você Viu, o nosso som é parecido Será que isso é obra do destino Pensando bem contigo Até combino com o que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Faz conta que eu te conheço bem Quero algum atalho pra te convencer Que a gente se combina Só você não vê Mas eu vejo Eu vejo Ah, ensaio no espelho pra tentar ligar Invento mil acasos pra te esbarrar Por aí não sei o que eu faço Eu quero mais Eu quero mais de ti Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar É bom demais querer alguém Eu quero você Eu quero você Eu quero você É bom demais querer alguém E é você que eu quero É você que eu quero Como que eu vou dizer pra ele Que eu quero aquele beijo Que eu sei guardar segredo Ninguém precisa nem desconfiar Eu quero dizer pra ela Que eu amo o seu jeito E que seu óculos é maneiro Só ela faz minha pupila dilatar Só ela faz minha pupila dilatar Ta-ta-da-da-da-da-da-da-da Ta-ta-ra-tor-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Pa-pa-pa-pa-pa-sex-de-se-caso-la Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas De longe te vejo De longe te vejo Mas bobo de ti Eu sei Descanso sereno e tranquila E logo o sol já vem Bobo sou eu Bobo sou eu Tão fácil Tão fácil Cair na sua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção da lua E acabei acertando as estrelas Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Papaparapá Pararapá Papaparapá Pararapá Papaparapá Pararapá Papapaparapá Pararapá A CIDADE NO BRASIL 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 O tanto que eu gosto me desmancho quando encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala E o laço é certeiro, metades por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.